Queria compartilhar a palavra com vocês em Lucas 7, por favor. Agora ficou melhor o som, né? Lucas 7, 36. Amém? Lucas 7, 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, querida. Não sei se você chegou cansada do trabalho, cansada do dia a dia, mas eu sei que hoje o Senhor tem uma palavra para a nossa vida. Ele tem uma palavra de conserto, ele tem uma palavra direta para a gente como mulher e serva do Senhor. E eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que a gente possa se desarmar de tudo. Que nossos ouvidos possam estar totalmente abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque eu sou só um instrumento do Senhor. E eu quero nessa noite, no nome de Jesus, compartilhar essa palavra com você. Lucas 7, 36. Olha o que ela levou. Um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regou-os com suas lágrimas. E o enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com um guento. Ao ver isto, o fariseu, que o convidou, disse, consigo mesmo, se este for o profeta, bem saberia. E quem e qual é a mulher que tocou? Porque ela é pecadora. Disse Jesus ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. E ele respondeu, diz-lhe, mestre, o versículo 47 diz, Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoado são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa, começaram a dizer entre si, Quem é este que até pecado perdoa? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz. Aleluia. Senhor, mais uma vez, diante da tua presença, Pai. Eu quero glorificar o teu santo nome. Eu quero, Senhor, trazer a existência diante do Senhor. Tudo, Pai, que em nossa vida trava, Senhor, diante do Senhor. Pai, que cada mulher que adentrou nessas portas, que não saiam da mesma maneira, Senhor. Que toda tristeza, toda depressão, toda angústia, Senhor, ao ministrar da tua palavra, Pai, vem até os teus pés. Vem até a tua cruz, Pai. No nome santo de Jesus, Pai, nós desautorizamos nessa noite toda a palavra ao contrário sobre as nossas vidas. Senhor, nós declaramos vitória, como a pastora Mária disse. Nós dizemos aleluia. Aleluia, Senhor, em todas as nossas lutas, em tudo que estamos vivendo. Então, Pai, no nome de Jesus, usa a minha vida, usa, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado e que nada venha agora bloquear nossos ouvidos. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos abrir nossos olhos espirituais nessa noite. No nome de Jesus Cristo, amém. Querido, eu fiquei encantada quando eu li essa passagem da mulher. Que interessante que esse fariseu, Jesus estava no áudio, naquele momento, estava acontecendo muita cura, estava acontecendo muitas coisas. E Simão convidou Jesus para jantar na casa dele. Mas, na verdade, Simão queria só ter Jesus na casa dele. Ele queria que as pessoas soubessem que Jesus era amigo dele, que Jesus convivia com ele, que Jesus estava com ele. Mas interessante, querido, que é uma cidade pequena. E a gente sabe que quando alguém fala algo numa cidade pequena, o boato corre logo, né? As pessoas começam a comentar. E alguém chegou para essa mulher, a pecadora, como está na palavra, né? E disse para ela, olha, Jesus está fazendo um jantar na casa de Simão. Está num jantar que foi convidado. Um jantar chique, com a mesa de gente chique. E Jesus foi até a casa de Simão, naquela simplicidade dele, porque Jesus ia na casa de todos. Jesus curava no nome dele, porque esse nome é poderoso. E essa mulher, quando soube que Jesus estava na casa de Simão, eu fico imaginando o seguinte, que ela ficou perguntando, porque a vida que ela vivia não era uma vida que agradava a Deus. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei o cheiro do perfume que você tem usado no dia a dia. Eu não sei se teu perfume no dia a dia tem sido um perfume de só briga na tua casa, de só confusão. Às vezes, dissenção entre amigos. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas aquela mulher, naquele momento, ela adentrou e ficou perguntando. Eu imagino ela falando, o que eu tenho para levar para o Senhor? Porque o Senhor já estava mexendo na estrutura dela. A vida que ela vivia era uma vida difícil. Ela trabalhou tanto. Ela trabalhava numa profissão que a gente sabe que não é a profissão que Deus tem para a gente. E ela ficou na casa dela procurando. O que eu posso levar? Jesus está na casa de Simão? Num jantar? O que eu posso fazer? O que eu posso levar? Enquanto isso, na casa de Simão, porque naquela época, querida, as portas eram abertas. As pessoas podiam participar daquele jantar. Não podiam sentar à mesa. Porém, ficar distante. E aquela mulher e as pessoas falando, olha, Jesus está na casa de Simão. Eu imagino o Simão falando, Jesus chegou na minha casa. Que pena que Simão não aproveitou quem estava na casa dele. E às vezes isso acontece com a gente também. A gente vem para a casa do Senhor, adentra por essas portas, a gente fica preocupado com o sapato da irmã, com a roupa da irmã, porque a irmã está diferente, porque a irmã está com a roupa assim. E a gente não está preocupado com Jesus que está na casa. Jesus está do teu lado. E às vezes você não está podendo, não está sentindo o Senhor. E você quer que alguém fale, ah não, tem que há uma profeta vir perto de mim e liberar uma palavra, porque senão eu vou sair do culto do mesmo jeito como eu saí. Porque Simão, querido, Jesus estava na casa dele. E estava lá aquele povo, aquele ambiente, eu imagino aquilo tudo. Mas se você observar o texto, Jesus entrou e sentou. E ele ficou sentado, vendo, porque naquela época, quando as pessoas chegavam na casa, tinha que ungir com óleo, tinha que lavar os pés, mas Simão não estava nem aí com quem estava na casa dele. Eu não sei se você também é assim na tua casa. porque às vezes a gente quer Jesus na igreja. Eu tenho que mostrar a irmã que eu pulo no poder, eu tenho que mostrar a irmã que eu sou assim, e na minha casa, com meus filhos, com meu marido, eu sou totalmente diferente. Eu não sei como é que você recebe Jesus na tua casa, mas eu tenho uma coisa para te dizer, querida. A partir de hoje, no nome de Jesus, as coisas vão ser diferentes. Porque o Senhor, quando essa mulher estava ali totalmente com o coração ardendo, do que levar, ela achou um guento, ela achou um bálsamo, um perfume que era caríssimo, querida. Era a única coisa que ela tinha de valor, para poder oferecer ao Senhor, para poder chegar aos pés do Senhor. E eu te pergunto nessa noite, o que você trouxe de valor, para oferecer ao teu pai? O que você trouxe de valor, para chegar aos pés do teu pai e dizer, Senhor, é tudo que eu tenho. Porque o que aquela mulher tinha, era aquele perfume. Era caro ou era caro? Mas não era o que ela tinha. E ela queria dar o melhor para o Senhor. Ela precisava dar o melhor para o Senhor. E ela foi. Eu imagino que ela saiu da casa dela, falando, porque o povo comentando, Jesus está na casa de Simão, e Simão se sentindo, mas Jesus sentado. Jesus sentado. Quando eu comecei a ver essa palavra, eu falei, Senhor, o Senhor sentado, como pode, que até hoje tem pessoas assim? O Senhor está do lado, o Senhor está na casa, mas você não está nem aí. Mas quando as coisas apertam, aí você corre, eu preciso de Jesus. Irmã, eu estou doente, eu preciso de Jesus. E Jesus lá na casa de Simão, e Simão conversando e fazendo, e aquela mulher foi de encontro ao Senhor, com aquele bálsamo, com aquele ungüento, e ela falando, como será que ele vai me ver? Ah, eu imagino a mente dela pensando, será que ele sabe alguma coisa de mim? O que será que ele sabe da minha vida? Quando ele me vê? Mas ela não estava nem aí, com quem estava na casa de Simão. Porque o foco dela, era Jesus. Era ele. O foco dela, era Jesus. E ela foi. E ela foi, e ela não queria saber, de nada. Naquele momento ela falou, eu preciso me encontrar com ele. Eu preciso chegar até os pés dele. Eu preciso dele. E aquela mulher foi, querido. e o que me chamou mais atenção, foi aquele vaso. E quando ela adentrou naquela casa, com Jesus ali na mesa, e os homens todos conversando, Jesus é onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe do que a gente está pensando, até aqui e agora. O que é que eu vim fazer nesse culto? Talvez você possa estar pensando assim. Você veio ouvir a palavra de Deus. O Senhor te trouxe aqui, porque hoje tem cura para a tua casa, hoje tem cura para a tua família, hoje tem um renovo no teu lar. Hoje o Senhor está dizendo, eu tenho um renovo contigo. E aquela mulher foi. E ao chegar, ela entrou na casa de Jesus, na casa de Simão, procurando ele. Procurando Jesus. A alma dessa mulher estava frita, querida. E a alma frita, a gente como é mulher, a gente sabe, a gente fica inquieta. A gente quer, a gente quer naquele momento. Ela estava com a alma totalmente aflita, e ela foi. E quando ela viu Jesus, ela foi por trás e se lançou aos pés dele. Oh, aleluia! Ela se lançou aos pés de Jesus. E naquele momento, que ela se lançou aos pés de Jesus, que amor é esse, querida? Ela começou a chorar. As lágrimas dessa mulher, começou a jorrar. Eu não sei aonde está a ferida. Eu não sei aonde está faltando perfume em você. Um aguento diferente. Mas o Senhor, nessa noite, Ele vai te dar. E ela chorou aos pés do Senhor. E ela chorou. Chorou aos pés do Senhor. E aí o povo, eu imagino, naquele momento, porque ela roubou a cena. Querido, você tem que pensar o seguinte, você é diferente. Aonde quer que você vá, você anda diferente. O Senhor te chama para algo maior. Ela roubou a cena. Ela não estava nem aí para quem estava na casa de Simão. Eu não quero nem saber quem está aqui. Eu quero é Ele. Eu quero é Jesus. Eu vou me lançar aqui. E com aquelas lágrimas, ela começou a molhar os pés de Jesus. A molhar. E aquelas lágrimas, começou a lavar os pés de Jesus. E ela lavando. E ela está ali pensando em Simão. O que essa mulher veio fazer aqui? Ninguém convidou ela. Será que eu devo ir lá e tirar? Se eu fizer isso, vai ficar feio, né? Porque alguém que tenha conhecimento é um fariseu. E isso acontece no dia a dia. Oh, Deus! Às vezes, quando eu estava fazendo essa palavra, o Senhor falou dentro do meu coração, pastora Mari. É, filha, isso acontece. Porque, quem sabe, alguém não olha para a pastora Mari e diz, ela é tão nova. Como ela pode estar na liderança das preciosas? Como ela pode estar na direção das mulheres? Mas o Senhor diz, tem óleo diferente. Tem um guento diferente. Está disponível a fazer a obra. Está totalmente disponível a fazer a obra. E assim, os fariseus faziam com Jesus. Será que ele é Jesus mesmo? Se ele fosse o profeta, ele sabia quem estava beijando os pés dele. Oh, Deus! Mas Jesus vai no versículo 39 e diz ao fariseu, ao ver isto, o fariseu, como disse, convidado e disse consigo mesmo, se este for o profeta, bem saberia e qual é a mulher que o tocou, porque ela é pecadora. Enquanto Simão estava só pensando, interessante que Jesus estava deixando ele pensar. mas quando ele falou da mulher, ela é pecadora. Jesus falou Simão, eu imagino que Jesus falou Simão, um credor devia 500 denários e outros devia 50 denários. Vamos para a palavra. Aleluia! Respondeu-lhe o Senhor. Espera aí. Simão, diz o Senhor o fariseu, Simão, uma coisa tem a dizer. Ele respondeu, diz a Mestre, certo credor devia dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe ambos, qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem e voltando para a mulher disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, porém, ela regou os meus pés com lágrima e enxugou com os seus cabelos, não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Simão não estava nem aí quando Jesus chegou, não ungiu o Senhor, não beijou o Senhor quando ele chegou, ele perdeu a oportunidade, mas aquela mulher levou o melhor depois que ela, ao chorar os pés de Jesus, ao enxugar com aquelas lágrimas, ela foi e jogou o bálsamo e aquele aroma, querida, tomou aquela casa e os fariseus acusadores começou a dizer como é que pode algo tão caro e ela jogar nos pés de Jesus. Essa noite, querida, eu quero perguntar a você qual o cheiro que você tem tido, que você tem inalado no seu trabalho, na sua casa, com seu marido, com seus filhos, qual o cheiro que você tem deixado até mesmo na sua igreja, qual o cheiro que você tem deixado, esse eu queria com você, é cheiro de confusão, é cheiro que aonde você chega, as pessoas notam, que você começa a observar, por que ela convidou, por que tem só essa equipe, por que no trabalho é diferente, por que fazem isso comigo, qual o cheiro que você tem dado a teus filhos, você tem tido tempo para os teus filhos, você tem tido tempo com a tua casa, você tem dado o teu melhor para teu marido, qual o cheiro que você tem inalado, querida, é cheiro de amor, que aonde você chega, as coisas ficam diferentes, qual o cheiro que você tem inalado, qual o cheiro que você adentrou nessas portas aqui, cheiro de inferioridade, de achar que o conhecimento está só em você, como o fariseu pensou, se esse homem fosse profeta, ele saberia que quem está beijando os pés dela, era uma pecadora, porque ela era uma prostituta, o senhor quer que a gente inale cheiro, perfume, aroma do senhor, Tiago 3,16 diz, pois, onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, qual o cheiro que você tem deixado de inveja? você queria estar às vezes no lugar de outra pessoa, até irmã com irmão em casa, qual o cheiro que você tem deixado? É de querer estar no lugar do outro e não poder estar? É na liderança? Qual o cheiro querida que você tem deixado diante das pessoas que você passa? Às vezes você abraça, às vezes você beija e você mesmo diz, eu não consigo engolir essa pessoa, é esse cheiro? O senhor sabe e ele vê todas as coisas. Por onde você tem andado? É um cheiro de imoralidade? É o cheiro de sensualidade? Que às vezes a gente se assusta até quando a gente servo do senhor, vem para a casa do senhor, você tem que perguntar para Deus, senhor, essa roupa está boa de me apresentar o senhor? Senhor, como eu estou? É sensualidade? para chamar atenção dos homens? Qual o cheiro que você tem deixado, querida? Se você esperar, estou falando para as solteiras, não é para casadas agora, o senhor no tempo certo, ele vai dar o homem que você quer, o varão que você quer, porque o senhor não quer que a gente venha dar um cheiro diferente na casa dele, os valores hoje estão muito investidos, todo mundo diz que é crente, todo mundo diz que é evangélico, você chega num lugar, vai fazer uma entrevista, a pessoa fala, eu sou evangélico, nós estamos perdendo a credibilidade, porque estamos deixando qualquer cheiro aonde a gente vai, qual o cheiro que você tem deixado, sensualidade não, vou para a igreja, ah, mas essa igreja, hum, essa igreja tem cada homem, eu tenho que chamar atenção, querida, não vai adiantar não, porque o que é seu, o senhor dá no tempo certo, tenha cheiro agradável ao senhor, tenha cheiro diante de Deus, agradável ao pai, venha para a casa do senhor com reverência, oh, aleluia, venha para a casa do nosso Deus, pai, aquela mulher, ela foi, querida, olha o estado daquela mulher, mas ela disse, eu preciso chegar aos pés do senhor, eu quero tocar, eu quero, eu preciso tocar nesse amor, eu preciso sentir esse amor, e às vezes a gente está perdendo esse valor, nós como mulheres, que pena que eu não pude passar o vídeo, porque deu problema aqui, o senhor nos formou com tanto amor, o senhor nos criou com tanto amor, não é para ver a gente como mulher, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, não é ver a gente andar de qualquer jeito de sensualidade dentro da igreja, pombagira pegando as mulheres, e a mulher sentindo que tem algo sensual, e dizendo que eu sou bonita, não, não, querida, é pombagira mesmo, ah, eu sou não, querida, não é não, é algo diferente, você não está entendendo ainda, aí diz, senhor, por que o senhor não visita minha casa, por que não acontece uma libertação no meu casamento, por que tem algo que não acontece, mas se você não renuncia, se você não renuncia, às vezes a gente tem o nosso marido, e fica pensando, ah, eu acho que, aquele ali que poderia ser meu marido, ele combina mais comigo, você tem o que Deus te deu, se contente com o que o senhor te deu, querida, dê glória se você tiver o teu esposo do teu lado, e glorifique ao senhor por isso, você precisa ter atitude diferente, na tua casa, no teu ambiente de trabalho, eu não sei como é que está sendo a tua atitude, mas a gente precisa ter uma atitude diferente, nós precisamos chegar no lugar, e as pessoas olhar para a gente e dizer, ali é uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali é uma mulher que faz a diferença aonde quer que ela chegue, não assim, ah, eu chego no lugar porque eu tenho que disputar, como você tem sido vista, com o perfume que você tem inalado, é de disputa o tempo todo, como eu falei com você, é de dizer para a irmã, até mesmo para a tua irmã, de não liberar um perdão, querido, o perdão destrava tudo, se libere no mundo espiritual, as hortes do mundo espiritual estão tentando, querido, bloquear o que o Senhor tem para liberar para você, porque às vezes a gente com o nosso egoísmo, eu não posso pedir perdão para a pastora amarei não, magoei ela, eu não posso não, eu não posso pedir perdão para Elane, porque eu magoei, eu não posso não, ei, Jesus vê o que está dentro de nosso coração, amada, o fariseu, ele era conhecimento, ele tinha muito conhecimento da lei, mas o que adiantava ele ter tanto conhecimento e não ter Jesus perto dele, o que adianta a gente às vezes ter tanta faculdade ter tanta coisa e ter a falta de Jesus na tua casa, na tua família, com teu filho, a maneira de tratar, a maneira de agir, como você se comporta, querido, qual o cheiro que você tem inalado, é o cheiro de dor, no Salmo 25, 18 diz, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados, amada, não é feio a gente ir diante do Senhor e pedir pai, perdoe pelos meus erros, no dia 20 agora, querida, na terça-feira passada, o meu cheiro foi esse, foi cheiro de dó, eu tive esse cheiro de dó, eu inalei esse cheiro de dó, mas sabe para onde eu fui para os pés do Senhor porque no dia 20 agora, na terça-feira passada, a minha filha que tem 20 anos, ela casou o ano passado, ela sentiu uma dor muito forte e a gente que é mãe, a gente sabe, eu queria estar no lugar dela e o esposo dela, meu genro, ligou na Tanael 11h30 da noite para a nossa casa e disse para mim, tia, a Loiana está com muita dor, a Loiana está sentindo dores e está gritando e eu não sabia o porquê que ela tinha ido trabalhar, nós levamos ela ao hospital, chegando no hospital, ela ficou em observação e a dor continuou e a dor não parava, eu imaginei que ela tomando remédio, aquela dor ia cessar e ela gritando de dor, e eu do lado dela, a Elane que está aqui comigo, fez parte comigo desse momento da dor, porque às vezes a gente sente dor e não tem nem quem fique do nosso lado e ela começou a gritar de dor, gritando de dor e o médico falou, nós vamos pedir uma ultrassom, um exame de tomografia e ela entrou naquela coisa e viu a barriga dela toda por dentro tudo escuro como se fosse sangue por dentro aí a médica disse eu vou pedir uma ultrassom vaginal e fez o beta HC HPG então ela estava grávida mas a gente ficou feliz naquele momento querida mas ela gritando de dor e quando ela foi para a ultrassom vaginal o médico não via nada porque estava tudo escuro e ele falou eu não estou conseguindo ver se ela tiver gestante eu não estou conseguindo ver nada porque eu estou vendo aqui na barriga dela tudo um líquido e eu não sei que líquido é esse e ela ficou internada no hospital três dias querida e aí durante esse período de três dias minha filha chorando de dor e eu ali com ela ela fez uma outra ultrassom e o médico disse a gente ainda não consegue ver o líquido aumentou nela o líquido simplesmente aumentou e quando a médica nós tivemos lá no domingo e a médica falou assim olha tua filha vai ter que passar por uma cirurgia urgente e ela fez a cirurgia e ela teve que perder o útero o ovário esquerdo a uma trompa esquerda e ela estava com gravidez tubária eu não sei você mas naquele momento querida que minha filha estava na dor eu queria estar no lugar dela eu queria sentir a dor dela porque é uma dor que a gente mãe ninguém quer passar não quer ver nossos filhos ali tá e minha filha ali perdeu e eu disse filha o senhor é contigo mas naquele dia o perfume que eu inalei foi de dor o cheiro que eu estava inalando naquele hospital foi de dor mas eu não deixei de crer naquele o qual pode todas as coisas e a médica depois disse pra mim filha depois que ela foi pra sala de cirurgia correndo quando eu entrei a Elane já estava com ela abraçada porque ela ligou pra gente isso teve uma diferença de tempo chorando mas o senhor cuidou da minha filha e livrou por isso que eu estou perguntando pra você nessa noite eu não sei qual cheiro que você tem inalado mas o senhor quer que você inale um cheiro diferente no salmo 119 50 diz o que me consola na minha angústia é isto que a tua palavra vive e fica o que estava me consolando naquele momento era a palavra do senhor era eu saber em quem eu tenha crido era a palavra de Deus que estava me consolando porque eu falei senhor eu sei em quem eu tenho crido a minha filha é tua ela tem promessa assim é na tua vida querida a tua casa tem promessa teus filhos tem promessa o teu casamento tem promessa não pare de clamar não pare de orar porque o senhor quer que você vá até ele vá aos pés do senhor venha pra ele não venha pro culto com a intenção de agradar o irmão venha agradar o senhor querida ele quer ver a tua adoração ele quer sentir o teu perfume eu não sei qual perfume que você chegou aqui hoje se foi de decepção em um ministério não pare teu chamado por causa de palavra não deixe o satanás roubar o que o senhor te deu a pastora Mari falou pegue o teu pegue o que é teu e segure declare isso no mundo espiritual querida declare a palavra do senhor ela vivifica ela traz vida ela traz paz pra gente mas para isso querida você tem que tomar uma atitude você precisa fazer diferente as vezes é tempo eu não tenho tempo pra ir pro senhor ah não dá hoje eu não posso ir pro culto não pastora porque eu tenho outras coisas a fazer a gente sempre deixa as coisas de Deus por segundo plano mas quando a gente quer bênção a gente quer já qual o cheiro que você tem de abandono você foi abandonada você foi largada você foi traída é com esse cheiro que você entrou aqui cheiro de angústia cheiro de depressão cheiro de medo de não conseguir nem dormir com a luz apagada qual o cheiro que você adentrou nessas portas você está no lugar certo porque é aqui que você vai deixar é aqui que você vai deixar o medo a depressão a tristeza o pensamento de suicida é aqui é aos pés do senhor que você vai deixar querida o medo de perder o teu esposo o medo de ficar sozinha mas ah você precisa fazer algo diferente é cheiro de morte que você tem inalado é cheiro de morte que não tem mais jeito ah não tem mais jeito irmã não tem mais jeito eu prefiro deixar isso pro canto já está fedendo Jesus chegou oh aleluia Jesus chegou querida quando Jesus chega o cheiro muda o cheiro muda o cheiro fica diferente se for cheiro de morte medo de perder o teu esposo medo de perder o teu filho talvez o teu filho está perto de sair de casa talvez teu filho está nas drogas ei o senhor está dizendo toque toque no meu pé chore aos meus pés eu não sei qual o cheiro que você possa estar sentindo nessa noite talvez esse cheiro de morte tenha trago pra você medo tenha trazido pra você assim algo irmã eu estou passado por tantas lutas que eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo sentir Jesus o senhor está dizendo eu estou aqui toque me dê o teu melhor traga o teu melhor pro altar do senhor traga o teu melhor salmo 23 4 diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola aleluia ainda devido problema que você está passando querida creia o senhor é contigo ele está dizendo a tua vara e o teu cajado me consola é a palavra de Deus é a palavra do senhor não está tendo unidade dentro de casa está faltando paz no teu interior será que essa paz não é uma falta de perdão que você ainda não liberou e você ainda não entendeu que você precisa liberar esse perdão para que as coisas destravem da sua vida querida que cheiro você tem inalado Jesus disse ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte ainda não temerei mal algum ele está dizendo não temas não temas porque eu é que seguro das tuas mãos não temas porque eu sou contigo tem vivido um momento de depressão que você não tem sentido paz a tua alma está inquieta tem algo mexendo dentro de você que você não consegue expressar a nossa igreja querida é em MDA chama meu discípulo amado é para isso para a gente correr também para ela e dizer eu estou com a alma angustiada ore por mim eu estou perto a cair um pecado ore por mim eu estou de olho no marido da irmã ore por mim eu quero me vestir um pouco mais sensual para chamar a atenção dos homens ore por mim querida nós precisamos olhar para dentro de nós parar de querer achar que olha só eu posso a gente morre a gente fede acaba tudo acaba tudo querida se é falta de perdão que está faltando para você liberar essa é a noite esse é o dia para você liberar esse perdão diante do Senhor nós precisamos ter um cheiro agradável esse perfume se manifesta quando amamos a Cristo a quem você vem buscar na igreja às vezes a gente fica curioso é interessante que quando teve o pastor estava super lotado aqui até no dia Fernandinho gente era tanta gente vindo ai eu quero ver Fernandinho eu quero ver Fernandinho eu digo Jesus se morrer vai para o inferno era muita gente quem a gente quer adorar eu não estou falando pelo pastor Fernandinho não porque ele é uma bênção querida mas você tem que sair da tua casa entendendo o seguinte eu vou atrás dele essa mulher ela pegou aquele aguento e ela disse eu não quero saber de ninguém ela soube Jesus está tendo um jantar eu vou até Jesus eu vou até os pés de Jesus é ele que eu quero você precisa entender isso querida e o culto ficou cheio lotado não tinha espaço mas será que quando a pessoa saiu do altar do culto quando ela chegou em casa qual o cheiro quando chegou perto do marido do filho qual foi o cheiro que ela inalou qual foi o cheiro que a pessoa inalou e você pode me perguntar irmã de Neuza as vezes eu quero eu preciso fazer alguma coisa o que eu faço para mudar como é que eu faço para poder mudar irmã de Neuza esse perfume que eu tenho inalado porque eu realmente eu tenho inalado um perfume de inveja eu realmente tenho inalado um perfume de sedução eu realmente tenho inalado um perfume de não prestar atenção no culto de vir ao culto e ficar no telefone porque o que mais me importa é a mensagem que está chegando porque Jesus não me interessa não eu quero vir por vir só para cumprir tabela e eu vou te dizer querida se posicione se posicione na sua casa se posicione no teu casamento se posicione na tua amizade cuidado a mesa que você tem sentado palavra de Deus diz que nós não devemos sentar na mesa dos escarnecedores aonde você tem sentado se posicione seja diferente não se importe quem está do teu lado não querida porque o adorador ele não se importa se você vem para o Senhor você vai adorar o Senhor você vai se desmanchar diante do Senhor você não vai ficar preocupado quem está do teu lado ah ela está adorando diferente eu sou diferente eu vou adorar diferente mesmo não fique preocupado não perca sua bênção por causa do irmão que está do teu lado porque as vezes uma conversa distrai o que o Espírito Santo quer te dar uma resposta e a gente tão as vezes desligado não entende isso se posicione o posicionamento as vezes te obriga você ficar ali sozinha porque você é a única a aguentar aquela posição querida o posicionamento às vezes ele obriga você a ficar sozinha ele obriga você a se afastar dessas pessoas que não te levam a lugar nenhum essas pessoas que as vezes estão com você pelo que você é estão com você pelo que você pode dar o posicionamento obriga você a dar um passo para trás isso não é cobardia não querida é dizer eu não quero sentar na mesa dos escarnecedores eu sou diferente eu preciso alcançar uma bênção diferente na minha casa eu preciso alcançar uma bênção diferente na minha vida essa depressão que está em mim ela não vai ficar eu não vou andar com pessoas que só murmuram o tempo todo que o tempo todo diz ai não está bem hoje ah também não estou ai eu estou mal ai eu não gostei disso o seu posicionamento faz você fugir desse povo faz você ser diferente faz você olhar diferente querido o inferno ele não respeita o nosso cansaço satanás ele não respeita o nosso cansaço ele só quer de nós um momento para a gente para poder pegar a gente então a gente precisa permitir que as circunstâncias não dite o nosso comportamento está na hora de você fazer o céu querida reconhecer o teu nome Deus chama você pelo teu nome Deus chama Ana a bênção está aqui Débora Deus chama Ana o Senhor tocou na tua casa o Senhor quer ouvir você dizer Deus dói aqui em mim você ia ter ele de maneira diferente então chame fale o teu nome para o Senhor o Senhor está dizendo ei nem sempre os nomes mais conhecidos na terra é reconhecido no céu a gente dá muito ibope às vezes às pessoas nem sempre querida os nomes mais reconhecidos na terra é reconhecido no céu quem é você querido quem é você quando está sozinha no teu quarto o Senhor quer reconhecer o teu nome Jeremias 33 3 diz clama a mim e respondeste eis e anunciaste eis coisas grandes e ocultas que não sabes clame a mim o Senhor está dizendo clame clame Senhor eu estou aqui quando o Senhor diz fale o teu nome ele quer ouvir às vezes a gente procura sua irmã para dar revelação eu tenho que ir naquele culto porque aquele culto tem uma irmã do coque e aquela irmã fala em língua aquela irmã da revelação o Senhor está dizendo clame a mim e respondeste ei clame e inale o perfume que o Senhor tem para a tua vida querida o Senhor nesta noite quer restaurar a posição que foi perdida em você eu não sei como eu disse como você adentrou nessas portas mas o Senhor nesta noite ele quer restaurar de você querido cadê aquela musiquinha aqui pastoral o Senhor quer restaurar o Senhor quer restaurar a tua união com teu esposo querida com teu filho querida aleluia o Senhor quer restaurar nessa noite querida o Senhor te chama pelo nome querida as vezes você não sabe o porquê dessa angústia que você está vivendo mas você ainda não clamou o Senhor você ainda não levou o melhor que você tinha para o Senhor mas o Senhor nessa noite ele fala que você não é qualquer uma você é diferente você é a menina que o Senhor escolheu você é uma escolhida do Senhor use a autoridade que o Senhor lhe deu use a autoridade que o Senhor te deu na tua casa as vezes você não tem mais autoridade na tua casa nem com teus filhos use a autoridade que o Senhor te deu o Senhor o Senhor hoje fala Cláudia eu estou aqui eu estou aqui Cláudia qual a dor que você está sentindo Isabel eu estou aqui eu quero ouvir o teu nome você tem nome você reconhecida no céu não permita que o diabo tire de você o que o Senhor te deu a tua identidade use a autoridade que o Senhor te deu na sua casa o Senhor está te chamando pelo teu nome querido ele está dizendo aonde dói o que você tem para me oferecer nessa noite e você está aqui dizendo assim Senhor eu não sei nem por onde começar então só toque no pé dele oh aleluia só toque nele querida se apenas eu tocar na exorte dele eu serei curada se você não tem palavra o que falar toque no seu pai querida toque nele nessa noite em nome de Jesus em Efésios diz quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder revestido de toda armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo se revista de autoridade oh aleluia coloque o capacete do Senhor em você coloque o cinto dele em você vá no inferno e tome o que é teu tome o que roubaram que é teu no nome de Jesus a tua casa é do Senhor querida a tua família é do Senhor o Senhor não mudou não querida ele continua o mesmo ele continua o mesmo Jesus está dizendo para a gente nessa noite quanto ao mais sede fortalecido se fortaleça se revista se revista de maneira diferente ei o teu casamento não vai acabar é falta de amor peça ao Senhor é falta de diálogo peça ao Senhor querida foi falta de perdão libere essa pessoa libere essa pessoa seja fortalecida receba do Senhor sobre a tua cabeça o capacete do Senhor no não 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 impossível